Pessoal, que boa notícia, que notícia excelente para aqueles que recebem auxílio do governo. É um verdadeiro presente que o Lula deixa nesse dia 25 de dezembro, agora são 13h40, essa notícia acabou de sair, vou deixar aqui na tela para vocês, é uma ótima notícia, uma notícia maravilhosa, um grande presente. Olha só, vou colocar na tela agora para vocês aí, além de aumentar o valor para 2023 do novo Bolsa Família para 600 reais, mais 150 para cada filho de até 6 anos de idade, aqui na tela para vocês, vai poder continuar utilizando o cartão do Auxílio Brasil para movimentação e o Lula também irá entregar novos cartões para quem não tem cartão ainda com chip. Essa é uma nova notícia, uma notícia maravilhosa, um verdadeiro presente de Natal para a população brasileira. Clique no coração, compartilhe, me siga aqui, Roberto Conceição Oficial. Está confirmadíssimo, ótima notícia no dia de hoje, 25 do 12, às 15 horas ou 3 horas da tarde, mais 12 minutos, confirmadíssimo, ele confirmou, é isso mesmo, 150 reais a mais no programa social do Bolsa Família. E eu vou deixar na tela aqui, quem recebe 150 reais a mais no novo Bolsa Família. É uma ótima notícia, está confirmado, embora não é para todas as pessoas, mas está confirmado aqui nessa notícia de última hora. Gente, 600 reais vem em 2023 do novo Bolsa Família e mais 150 reais para crianças de até 6 anos de idade. 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Está confirmadíssimo. Aprovado no Congresso, em janeiro vem 600 mais 150. Clique no coração, compartilhe, notícia boa é para compartilhar. Compartilhe, comente o que você achou desse valor de 150, confirmadíssimo. E também clique no coração para ajudar a gente a levar esse conteúdo para frente. Que notícia maravilhosa. Excelente notícia de hoje, dia 25 do 12, um verdadeiro presente de Natal. Olha, neste horário, 15 e 23, notícia confirmadíssima. Novo valor do salário mínimo, vou trazer aqui, mudou, gente. Não é mais, 1.302 reais. Vou trazer aqui qual é o valor do novo salário mínimo. Teve outro aumento já a partir de janeiro. Vou deixar na tela já já aqui para você. Mas antes, me siga aqui no TikTok. Roberto Conceição, oficial. Você não perde nada. Lula entrega um verdadeiro presente para 2023. Acima da inflação. Dá uma olhada aí. Novo valor do salário mínimo, 1.320. Está aí na tela. Diga para mim nos comentários o que você achou. Compartilhe, me siga aqui. Roberto Conceição, oficial.